Em Cristo Jesus Cristo Em Cristo Jesus somos mais que vencedores É a nossa fidelidade ao Senhor Em meio às nossas lutas Que nos dá essa certeza Pois quem anda em seus caminhos Não tem o que temer A palavra nos confirma na história de Daniel Que foi jogado na cova dos leões E por ser fiel a Deus Foi salvo de toda iniquidade Mesmo diante do julgamento dos ímpios Daniel se manteve firme E o que parecia ser a sua ruína Foi a sua salvação Filho e filha Eu tenho certeza que muitos leões Rodeiam a sua vida Mas Jesus hoje te fala Se mantenha fiel a mim Não desvie o seu olhar da minha glória Pois nenhum mal te acontecerá Tudo que estás a passar é provisório Creia nisso assim como Daniel Manteve a sua fé no socorro do Senhor Não devemos temer Peçamos ao Espírito Santo Que nos faça acolher a palavra de Deus de hoje Em nosso coração Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando vides Jerusalém cercada de exércitos Ficai sabendo que a sua destruição está próxima Então os que estiverem na Judéia Devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade Devem afastar-se Os que estiverem no campo Não entrem na cidade Pois esses dias são de vingança Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras Infelizes das mulheres grávidas E daquelas que estiverem amamentando naqueles dias Pois haverá uma grande calamidade na terra E ira contra este povo Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até que o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas Com pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo Só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o Filho do homem Vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando estas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Palavra da nossa salvação Glórias a vós, Senhor Glórias a vós, Senhor Uma mesma palavra pode trazer medo ou confiança Alguns veem a sua ruína Outros a sua salvação Depende de como está a sua fidelidade a Deus Uma palavra forte Pois o Senhor nos apresenta acontecimentos que virão Sejamos como aquelas virgens prudentes Que permaneceram com as suas lâmpadas acesas E talvez você já esteja passando por dias maus Dias tenebrosos Dias tenebrosos E é nessa realidade que não podemos desviar o nosso caminho A palavra nos diz em 2 Coríntios, versículo 4 De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, abatidos, mas não destruídos Que tenhamos a fé de Daniel A fé de Abraão Uma fé apostólica que não nos aterroriza Diante dos acontecimentos atuais Pois os que se mantiverem fiéis a Deus Obterão a sua misericórdia Ora comigo Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé Uma fé viva, onde nenhum mau acontecimento Possa me abalar Que a sua destra nos envolva Diante dos dias maus Senhor, queremos ser fiéis aos seus mandamentos E aos seus sacramentos Não somente para obtermos a misericórdia no dia mau Mas porque és o nosso Deus de amor E a Ti confiamos a nossa vida Em nome de Jesus Obrigada Senhor por mais uma palavra Que nos visita Nos trazendo força e coragem que precisamos Querido irmão, amada irmã Compartilhe essa palavra Faça parte da obra do Senhor Obrigada pela sua presença aqui Que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja sempre contigo Até o nosso próximo encontro Se o Senhor assim permitir Que Deus te abençoe O Senhor, amada irmã, 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 amada irm